Olá, boa tarde. Operação Leviatã. A Polícia Federal busca provas de pagamento de propina e lavagem de dinheiro na construção da usina de Belo Monte, no Pará. Entre os alvos estão o ex-senador pelo PMDB, Luiz Otávio, e Márcio Lobão, filho do senador Edson Lobão. Oito pessoas morrem na batida entre dois ônibus no interior de São Paulo. O governo anuncia mudanças no uso do fundo de garantia para a compra da casa própria. Uma pesquisa afirma que sete em cada dez desempregados aceitam ganhar menos para voltar ao mercado de trabalho. Manifestantes protestam em Paris contra o estupro de um jovem negro na França. Bactérias no celular. Um hospital de São Paulo proíbe o uso dos aparelhos em UTIs para bebês. Alimentação saudável. Pesquisadores americanos questionam os benefícios da dieta sem glúten. E o Carnaval de São Paulo aposta nas passistas acima do peso para animar a folia. O Jornal Hoje está começando agora. A Polícia Federal realizou hoje uma nova operação para investigar o pagamento de propina na construção da hidrelétrica de Belo Monte, que fica no Pará. Dessa vez, os principais alvos são o filho de um senador e um ex-senador do Pará. A reportagem é de Vladimir Neto.